Se você gosta de histórias, venha cá, venha já Pra quem gosta de história Olá, tudo bem com vocês? Sou criança e sei reinar Esse é o título da história de hoje E você pode conferir na sua Bíblia No segundo livro de crônicas, a partir do capítulo 34 Sou criança e sei reinar Conta a história de Josias Josias, ainda pequeno, ainda menino, com oito anos de idade Se tornou rei Sabe por que ele se tornou rei? Porque o seu pai havia morrido E naquela época, naquele povo, acontecia assim Quando um rei morria, o filho assumiu o lugar do pai Se tornando rei, não importa a idade que ele tinha Por isso Josias, ainda com oito anos de idade, se tornou rei Mas ele foi crescendo E aí, já quando jovem, com dezesseis anos de idade Ele pensou o seguinte Muitos anos atrás, Israel teve um rei chamado Davi E esse rei buscava o Senhor para poder reinar sobre Israel Eu vou fazer como Davi fazia Eu vou buscar o Senhor como Davi buscava E assim Josias começou a orar Começou a buscar Ele foi, chamou os seus servos Pediu para que eles procurassem E ajudassem ele a conhecer a lei de Deus E assim ele foi crescendo Se tornando cada vez mais adulto E aprendendo sobre a lei de Deus Quando Josias já estava com mais de vinte anos Já tinha aprendido algumas coisas Ele se deu conta de que o povo de Jerusalém Estava fazendo muitas coisas erradas Eles estavam adorando outros deuses E ele viu que na lei de Deus Eles deviam adorar somente ao Deus de Israel Então Josias começou a falar com o povo E dizendo para aquelas pessoas Deixem os ídolos Não adorem outros deuses Adorem somente a Deus Adorem somente a Deus E assim Josias cresceu Se tornou um rei adulto E durante todo o seu crescimento Ele foi aprendendo a como ser um bom rei Um rei que buscava o Senhor Deus Por isso ele pôde proclamar E anunciar para o povo Adorem somente a Deus Segundo a sua palavra Essa é a história do menino Que se tornou rei Mas que aprendeu a reinar Com sabedoria Confiando na palavra do Senhor Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus